Música Fala galera, beleza? Quem está falando? Real Eric Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez fazendo pra vocês aqui um vídeo de Skywars galera Assim, e não galera Ainda não é o poder dos youtubers, muita gente está perguntando Eric, quando começa o poder dos youtubers? Eric, cadê o poder dos youtubers? Galera, poder dos youtubers Chutu-se antes Vai acontecer Eu só estou esperando a intro ficar pronta Pra quem estava na live sabe, poder dos youtubers Vai ter uma intro agora galera Sim, uma intro Ah mano, sai velho Mas tu é chato mano Eu vou ficar atacando flecha Mas tu é chato hein velho Ah legal mano, olha lá, olha lá Ah outro, olha que da hora Olha, taca aí então Oh mas hoje está difícil mano Hoje é o dia cara Mano, se não adianta vocês não vão vir pra mim Vocês estão ligados nisso né Mano, eu ainda vou fazer minha espada ainda Também, nossa velho Eu vou ficar com mais gosto ir pro meio ainda Só deixa eu fazer minha espada Você está fazendo point pra mim velho Melhor, é bom você não fazer velho Não, não Sempre tem aqueles engraçadão Tá ligado galera Ah, vou atacando flecha Vou atacar também Engraçadão Zicão você então Sai daí fuero Eu estou ligado que tem um fuero lá mano Fuero vai rodar pra mim já já mano Só deixo eu subir aqui De preferência Pra não ter onde ele tacar enderpeel pelo menos Que não me derrubem Se me derrubarem já era Ferrou não tem como ir pro meio Beleza Eric O problema é que o cara já deve ter pegado Os maçãs douradas Sai daqui É Temos problemas sérios Não temos mais problemas sérios O problema sério era Era esse aqui mesmo Opa mitão 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 Sai mano Morre Matei Ganhei Boa galera Nossa mano Sério eu pensei que eu ia perder Nossa tinha seis pessoal Como morreu todo mundo Caramba Galera Bora pra próxima Galera Voltamos aqui mano E voltamos no caso eu né Eu tenho que falar voltamos Porque sempre estou com alguém em calma Mas eu não estou com ninguém em calma Então eu não voltei sozinho Ah galera O Jack não está comigo porque Ele está sem ter Eita Papai Noel veio aqui na minha ilha Papai Noel Cegou Ai mano Eu fico tão feliz Quando acontece isso Cara Dá uma motivação Dá até uma motivação De ganhar Eu tenho alguma coisa Eu tenho Eu tenho Tá Falta Isso aqui Isso aqui E isso aqui Boa Mano Boladão Ah eu vou pegar meus diamantes Não Eu não vou pegar meus diamantes Só uma pessoa que vai deixar os diamantes pra trás Mano Só que o problema é que eu sempre saio num lugar que não é muito legal né E o problema é que eu tenho que fazer uma espada Eu não tenho espada ainda Nem que eu gosto de usar a espada de coisa Mas no momento não tem como Vou fazer a espadinha aqui Bolada Fiz a espadinha Agora você volta Eric Correndo Porque eu tô num lugar muito ruim Taca Enderpeel Mano Por que meus gráficos Tão no rápido Ae melhorou Deixa eu perceber Que tá meio suado Ah mano Sai daqui Velho Olha lá Quem me toca com flecha Ah mano Sério Ah mano Chega aí então Vem pro PVP Se você é um bom Mito Ah ferrou Tem um cara lá Não tem Tem um cara lá velho Ó Obrigado aí Fuoro Vip Engraçadão você né Ah sério mano Toma umas flechadinhas pra você ficar esperto Isso ó O problema é aquele cara do meio mano Não tem como ir pro meio agora O cara fez eu perder minha pressão de velocidade Velho Nossa mano Mano Vou pegar aquele full dima lá velho Vou dar uma flechada pra ele ficar esperto Tem um cara lá Eu tô vendo daqui o nome daquele maluco velho Esse é o problema galera Não tem como eu ir pra aquele moleque com esse cara do meu lado Porque daí eu ia pelo menos conseguir subir um pouco Mas nem isso Tem o flash explosiva Ah Sou mito Esse é o problema galera Mano Ah velho Eu não gosto quando meus planos não dão certo Eu não gosto Mano eu tô full dima velho Se eu perder eu vou ficar muito de cara comigo Olha lá ainda caí Toma dano mesmo Mano Só que o cara que tá lá velho Tá com a espada bolada O problema é que eu não tô vendo que ele Mano Quer saber Eu não vi com essa armadura aqui por nada né Ai pro meio Primeiro dá aquele shift Eita Tá dando as explosão Shift Shift O cara tirou É óbvio que ele tirou Continuo no shift Mano Não faço a mínima ideia onde é que tá dentro Essas Ele frechada Estou ouvindo blocos Mano Cadê Boa Maçã Era o que eu precisava Maçã Ah tem um cara embaixo Eita Atenção aí Aquele cara Beleza 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 Calma Calma Não criamos cânico Beleza Aquele cara que levou Mês de catamento Isso não é bom Ele também quebrou aqui Também não sou burro Mano Eu tô vendo ele Eu sei pra onde que ele vai subir É meu amigo Eu sairia daí se fosse você Ah parceiro Mano Você não tá no shift Eu tô te vendo Meu amigo Ah ferrou Pera Sai Sai daqui Matei Boa galera Consegui Nossa Mano Pensei que eu ia perder Cara A partida mais tensa Que eu já joguei Nossa galera Bora pra próxima Galera Voltei aqui Estou no mapa Modern Night E nesse mapa aqui Eu vou ser insano Vocês perguntam Como assim Eric Eu vou ser insano Eu vou pro meio Tipo Deu o tempo Eu já vou Não vou ficar esperando Que nem eu fico Não Pega e vai pro meio E seja feliz Tá ligado Eu decidi ter um cara Vindo pra mim Do meu lado Não venha pra mim E aí Não A parte de baixo A minha armadura é boa A parte de cima Não é Dá uma flechadinha Pra você ficar Esperto Olha lá Mas moscou muito Moleque também O cara moscou Em nível hard Ai não Não Tá louco Imagina se dá o tempo Da enderpeel Eu ia perder Enderpeel Deixa eu pensar Galera Se eu vou pensar O que eu vou fazer Já sei Eu vou pro meio Com o que eu tenho Eu tenho maçã dourada Isso é muito Da hora Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vai enderpeel Eu tô aqui Mano Tem um cara aqui Véi Seis Não Fica Não O cara não viu Véi Matei Como assim Eita Tá explodindo tudo Enquanto se eu vou farmar Que esses Tem mais alguns itens ali Podia ter né Não tem Eric Sobe 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 Deu problema Deu probleminha Ó Tem uma maçã dourada Pelo menos Não Não Quase Velho Eita Tchau amigo E aí Parceiro Ô mano Você tá querendo me tacar uns bagulho ali Véi Toma Tchau Abraço Ah falou amigo Valeu Ganhei galera Eu falei que eu ia no modo hard Mano Não sei como Não me pergunte Todo mundo foi louco aqui E eu ganhei galera Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Adiciona seus favoritos Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue nas redes sociais Que estou na descrição Passa na canuza Pouco na brest 100% de desconto E passe o troqueza Na loja fera de games Beleza galera Não esqueça de me mandar Os vídeos para o especial De 8 mil inscritos E tamo junto galera Beleza Primeiro link na descrição Foi o último vídeo Mano E não perco o vídeo Das 19 Que tá muito da hora Beleza Então é isso Muito obrigado A gente se vê na próxima Galera Valeu Falou Até o próximo vídeo Galera Fã 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 Fã